Eu fiquei muito emocionada, foi realmente muito interessante. Eu vim aqui hoje por acaso, eu acho que nada é por acaso, foi realmente muito interessante. E em alguns momentos, não só com os depoimentos, mas também com algumas imagens, eu repensei muita coisa. Eu me vi uma pessoa não tão boa quanto eu achava que eu era, e realmente ele mexe muito com a gente. Em vários momentos eu pensei que eu gostaria de que outras pessoas estivessem ali vivendo o mesmo que eu estava vivendo.